Olá, olá minha gente, mais uma vez em contagem. Hoje eu me encontro aqui no Augusto Bifi, eu estive recentemente aqui durante a comemoração, mais de duas décadas aqui, foi tudo de bom e hoje eu estou vendo essa festa bonita aqui, mas tem nome, tem o Acácio aqui, fazendo, acontecendo, já foi aqui, faz e acontece há quantos anos? 29 anos. 29 anos. Faço por vários jornais, né? É, hoje em dia, Revista Cidade, há vários jornais da cidade, no momento estou no Gazeta e a festa é a 29ª edição, onde o objetivo é sempre homenagear gente que faz e acontece em contagem e na região. E ano que vem eu estou preparando para os 30 anos de colunismo. Ô Paulo, o objetivo do evento eu acho que é fomentar, acrescentar e valorizar as pessoas. E eu faço isso há 29 anos, além de fazer os notáfios, fazer as 10 mais, a feijoada, porque o papel do colunista, eu acho que é isso, né? Apesar que mudou muito o colunismo, mas eu gosto de manter essa linha aqui em contagem. Parceria aqui com o Bifeco, né? Marcia, Marcia, uma grande amiga empresária, Marcia Coutinho, uma mulher que eu conheço desde quando iniciou, é uma sempre notável. Parabéns para você. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, valeu. É um momento maravilhoso, né? 10 anos de advocacia, abrindo agora um novo escritório, Ruiz Advogados, numa fase muito feliz, obviamente. Esse ano e ano que vem tem vários projetos, né? E nas comissões da OAB, a Comissão do Direito dos Idosos, envolvendo palestras para idosos. Na comissão, a OAB vai à escola, fazendo projetos sociais, levando temas importantes para a comunidade, para crianças, idosos, pais. E hoje, como presidente da valorização do advogado, dando continuidade a um projeto da OAB, pelo nosso presidente Santos, e através da nossa comissão. E, inclusive, dia 19, estaremos no fórum, próximo, estaremos no fórum, fazendo o desenvolvimento dessa comissão e explicando à comunidade dessa comissão. E dois pontos, outros dois projetos bacanas que eu tenho. Um é em relação ao livro que eu estou lançando, Mulheres Impressionantes, que vai ser muito bacana e vai ser no ano de 2020. Logo lá na frente eu falo a data certa para vocês. Eu, no outro projeto, é uma palestra, que são palestras voltadas mais ou menos para 300 mulheres. Uma palestra maravilhosa com pessoas fora do Brasil, inclusive, quem vem palestrar aqui. Para aqueles que querem conhecer um pouco mais do meu trabalho e de todos esses meus projetos, é só ir no Instagram, sandreli.org, e sandreli.ruiz no Facebook. Aguardo todos vocês. Muito obrigada. Eu tenho quase mais de 25 anos, obviamente que não parece, comecei bem cedo, mas eu já estou 25 anos na área de educação, já fui diretora regional do Sistema FIENG, diretora de escolas particulares, enfim, eu tive toda uma trajetória educacional. Eu passei desde a sala de aula de alfabetização de adultos, na parte de coordenação, a direção de escola e direção de federação. Hoje eu tenho o meu colégio, é o Colégio Avançar, Centro de Excelência. Tenho a formação completa, pedagoga, orientadora, supervisora, e hoje eu vou compor a mesa de honra para prestigiar os novos notáveis, que nós temos que construir um mundo de pessoas que realizam sonhos e que façam a diferença. Olha, é uma satisfação muito grande poder prestigiar e amadrinhar os eventos do Ricardo Acácio, que é uma pessoa que está, nos tempos atuais, o glamour de antigamente, esse conforto de amigos juntos, de amigos confraternizando e prestigiando as pessoas que se destacam no meio. Uma homenagem mais que especial à minha filha, que está se destacando no curso de psicologia, está no quarto período, tirando nota máxima em todas as matérias, e é com muito orgulho que ela está participando desse evento. Sim, ela pode ser um pouco tímida, mas ela é uma mãe excelente, uma filha excelente, ela é uma pessoa excelente, eu não tenho nem o que falar. Receber esse evento hoje, para mim é uma grande alegria, o Ricardo Acácio é uma pessoa, um colunista realmente fantástico, aqui em Contagem, né? E hoje está reunindo vários empresários conosco aqui, o Paulo Navarro esteve conosco aqui, que é uma pessoa excepcional, e também o Maracanã e outros, né? O Coronel, outras pessoas muito bacanas, que realmente merecem este prêmio. E é uma alegria estar conosco aqui, vocês também, toda a sua equipe. A gente só tem que agradecer, o Augusto fez 20 anos, e graças a Deus, é uma casa de sucesso, que nós trabalhamos com muito carinho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto